Havia uma grande falta no futuro para eles. Não só para eles, mas para os netos e desnetos, tataranetos, se assim chegar até o tataraneto, porque está impossível uma coisa dessa. A natureza está sendo destruída pelo ser humano. Nada aqui, nada aqui mais tem valor nesse mundo. Nada, tudo que Deus construiu em um homem está destruindo, aos poucos acabando com tudo. Ninguém entende mais nada. Oh vida, que é isso, natureza? Nos ajude a proteger-te. Não conseguimos viver mais sem você, natureza. Oh, natureza linda, maravilhosa, nos ajude a te proteger, querida natureza amada. Amém.